Toma, 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 toma Você é Gabriel Farias? Eu não acreditava que essa frase era verdade Quer conhecer alguém, casa e se separe Mas tô vendo que era real Sente na pele a comunhão universal Tô sem casa, tô sem carro E mais da metade do meu salário Tá indo só pra sustentar a sua vida e de outro otário Lembra do começo, era tudo lindo Dois pombinhos de meu bem pra cá, meu bem pra lá Agora cê para, me deixa sem nada A frase virou seus bens pra lá, meus bens pra cá Lembra do começo, era tudo lindo Dois pombinhos de meu bem pra cá, meu bem pra lá Agora cê para, me deixa sem nada A frase virou seus bens pra lá, meus bens pra cá Ai, eu tô mal Ai, eu tô mal Sente na pele a comunhão universal Ai, 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 eu tô mal A partir de agora é só separação total Tô sem casa, tô sem carro E mais da metade do meu salário E mais da metade do meu salário Tá indo só pra sustentar a sua vida e de outro otário Lembra do começo, era tudo lindo Dois pombinhos de meu bem pra cá, meu bem pra lá Agora cê para, me deixa sem nada A frase virou seus bens pra lá, meus bens pra cá Lembra do começo, era tudo lindo Dois pombinhos de meu bem pra cá, meu bem pra lá Agora cê para, me deixa sem nada A frase virou seus bens pra lá, meus bens pra cá Ai, eu tô mal Sente na pele a comunhão universal Ai, 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 eu tô mal A partir de agora é só separação total Ai, 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 eu tô mal Sente na pele a comunhão universal Ai, 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 eu tô mal A partir de agora é só separação total Música